Opa, opa, tô chegando aqui ó, com o checão do primeiro prêmio que saiu pra dois sortudos, o Henrique Carvalho da Silva, é, ué, ô produção, cadê o Henrique Carvalho da Silva? Ah, o que que foi? Ele não pôde vir? Ah, não tem problema, ele não veio, mas deixou um recadinho super bacana pra gente, dá uma olhadinha aí ó. Sou um dos ganhadores do primeiro prêmio do São Paulo da Sorte de hoje, é um prêmio que vai me ajudar muito aí nos projetos futuros, e acredite você também que a sorte vai chegar, assim como chegou pra mim essa semana, e é isso. Lembrando que ele comprou o título dele pela internet ó, e dividiu esse prêmio aqui com o Antônio, tá levando pra casa dois mil reais, parabéns Henrique. E agora, chega pra cá Antônio. É, o que, o que que foi produção? O, o Antônio também não pôde comparecer, ah, vocês não vão com a minha cara, é? Mas é o seguinte, o Antônio deixou um recado muito bacana pra gente, dá uma olhada aí ó. Meu irmão Antônio de Oliveira Lima Neto, esse prêmio chegou em boa hora, não tava tanto esperando, mas a gente compra que vai esperar que vai ganhar um dia, né? Compra que é verdadeiro, vai ganhar. E agora, eu quero conhecer o nosso ponto de venda. Estamos aqui em Guarulhos, o senhor Antônio levou pra casa, ó, dois mil reais neste primeiro prêmio dividido, e ele comprou o título dele aqui na Bombonier Milton, com o grande A.D. Milton Francisco da Silva. Toda sexta-feira ele passa aqui, compra, e nessa sexta-feira ele passou e ganhou. Qual o endereço da Bombonier? Rua Elvis Preser, número 337, Jardim Angélica, dois Guarulhos. São Paulo da Sorte, custa pouco sonhar! Rua!